Oi meus amores, tô aqui né mais uma vez, graças a Deus, fazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu vou gravar eu fazendo dois bolos, um de milho, milho verde né, que é de latinha e o outro vai ser de uvas passas, eu vou fazer esses dois bolos no meu forno a lenha agora é sete e três da manhã, acordei cedo né, para fazer esse bolo e já acendi o forno, já coloquei a lenha ali nele para esquentar o forno e bora lá né, começar a fazer o bolo E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.